Nessa altura você deve estar se perguntando assim, pra que que eu quero saber o uso da oitava e da quinta? Vou lá, pego uma tablatura e toco do jeito que tá lá e tá tudo certo. Aí eu fico com essa cara aqui ó. A importância está no seguinte, muitas vezes eu preciso criar uma linha de contrabaixo na hora. O cara vai lá, me dá a cifra e fala ó, esses aqui são seus acordes, os acordes dessa música, vamos tocar? E pô, o que que eu vou fazer? Vou ficar lá tocando as notas do acorde só, fico lá, dó, fá, sol, dó, fá, sol. Se eu sei trabalhar com quintas e oitavas, eu tenho algumas opções pra já criar uma linha de contrabaixo mais interessante. Então, a ideia é justamente essa, que você tenha ferramentas pra criar e com quanto mais ferramentas eu tiver, mais fácil fica. Então, não adianta eu aprender a decorar uma música. Decorar música, meu amigo, é a coisa mais fácil do mundo. Na internet tá cheio. Você vai lá e toca igual o cara toca. Legal, você aprendeu uma música. Só, só serve pra aquela música. Se você não entender como é que ele usou, como é que ele arranjou a música, fica difícil pra você usar aquela técnica novamente. Então, essa é a importância. Bom, antes de a gente tocar essa próxima música, vamos trabalhar um intervalo que é muito usado, que é o intervalo de quinta. O intervalo de quinta é muito usado nos grooves. E olha que em qualquer estilo, no rock, no blues, no samba, então você vai utilizar bastante pra dar um groove, uma levada de contrabaixo bacana, uma coisa simples e que automaticamente dá certo. Ao invés de você ficar tocando, por exemplo, o acorde é dó, aí você fica dó, 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 perde um pouco a graça. Às vezes isso funciona e às vezes não. Então, por exemplo, eu tenho o dó, eu posso utilizar a quinta dele pra dar, fazer uma levada, criar um groove. Veja, eu tô tocando a tônica e a quinta. Mas tudo isso não é nota dó e nota sol, é o acorde de dó. Entendeu? Então, não são duas notas distintas. Na realidade, é como se as duas fossem o acorde de dó. Parte do acorde, tá? Não pense que é o acorde completo ainda, não. Mas funciona pro acorde de dó. Apareceu dó. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Ao invés de fazer apenas dó. Posso fazer. Faço uma levada diferente. Então, observem, a quinta de dó, por exemplo, tá nessa nota. É a nota sol. Então ela tá aqui. Ora, se eu pegar a oitava voltando, ó. Oitava voltando. Pulo uma corda e volto uma casa. E pulo uma casa voltando, ó. O nome dessa nota é sol. O nome dessa nota é sol. Quer dizer que a quinta pode estar em cima também, ó. Tá embaixo, tá em cima. A mesma, a mesma quinta. Dó, sol, dó, sol. Deu pra entender? Tônica, quinta. Ou, tônica, quinta. Em cima da tônica. Temos a quinta também. Então nós temos dois lugares, ó. A música que nós vamos exemplificar, a utilização da quinta, é bem fácil. Nós temos uma introdução que nós teremos os acordes de sol, dó, sol, dó, sol, dó, sol, sol. Essa é a introdução. Então, sol, poderia ser aqui a nota sol. Dó, ré, mi, fá, sol. Mas eu vou usar o sol uma oitava acima. Então solta aqui, solta aqui. Vou utilizar esse sol aqui, ó. E vou utilizar a quinta. A quinta de sol poderia estar aqui, ó. Ou poderia estar em cima. E nós vamos utilizar a de cima. Sol, quinta. Tudo isso é sol. Tá? Sol. Aí o meu próximo acorde é dó. Dó, quinta tá aqui. Veja que ainda não é sol. É a quinta de dó. Então, sol, tônica. Dó. Sol, sol de novo. Dó, sol de novo. Agora eu vou ficar em sol. Duas vezes. Essa é a introdução da música. Então, repetindo, ó. Sol, dó. Sol, dó. Sol, dó. Fico em sol. Legal. Vamos para a segunda parte dessa música. É bem parecida com essa parte 1. Que é a introdução. A parte 2 é onde vai começar a voz. Então, eu vou fazer sol, dó, sol, dó, sol, dó. Então, 3 vezes. Só que agora eu fico no dó mais 2 compassos. Então, fica sol, dó. Sol, dó. Sol, dó. Dó, dó. E dou uma paradinha. Esse tempo é o tempo do compasso. Que eu vou contar até 4. Então, conto até 4 sem tocar nada. Veja, eu vou tocar de novo a parte 2. Sol, dó. Sol, dó. Sol, dó. Fico em dó. Um, dois, três, quatro. E faço novamente. Sol, dó. Sol, dó. Aqui acabou a segunda parte. Para eu poder repetir novamente. E a segunda parte também será o refrão dessa música. Tudo bem? Bom, depois eu repito essa parte novamente igualzinho. Só que eu mudo no final. Veja, faço tudo igual de novo. Então, faço sol, dó. Sol, dó. Sol, dó. Dó, dó. E volto para o sol, dó, sol. Até aqui é igual. Só que agora eu vou colocar uma frase nesse trecho. Que vai ficar. Segunda corda, quinta casa. Duas vezes. Mesma corda, quarta casa. Mesma corda, segunda casa. Colocando esse trecho todo, ficaria da seguinte forma. Três, quatro. Três, quatro. A parte três da música. Teremos os acordes de ré duas vezes. O acorde de dó, uma vez. E o acorde de sol, uma vez. A quinta de ré pode ser aqui. Nós vamos utilizar ela. Dois compassos. Vou para dó, um compasso. Vou para sol, um compasso. E repito. E aí volto para a parte dois, que é o refrão. Bom, eu vou tocar a música até aí bem devagarzinho para você ver. Teve parte um, parte dois, duas vezes, sendo que na segunda tem aquela frase diferente. E parte três. Três, quatro. Segunda parte. Repete a segunda parte. Terceira parte. No exato momento que eu bater a nota de baixo, eu vou fechar os dedos aqui para você ter uma visualização melhor. Eu desaperto essa nota. Veja que eu desapertei essa nota ao bater essa no exato momento. Então, essa é a questão da sincronia. Bati a nota de baixo, desaperto essa. Mas eu não solto o dedo, não levanto o dedo, deixo o dedo encostado na corda e desaperto. Não entendi uma coisa. Quando você toca o acorde de dó, a quinta é a nota sol. E quando toca o acorde de sol, a tônica é a nota sol também. Por que eu preciso tocar de novo? O motivo é muito simples. Na sua pergunta já está a resposta. No acorde de dó. A tônica é dó e eu toco a quinta, que é a nota sol. A primeira nota foi dó e a segunda nota é sol. Tônica, quinta. No acorde de sol, a tônica foi a sol, que tem que ser a primeira nota a ser tocada. E a quinta, a nota ré. Portanto, na primeira vez que eu toquei a nota sol, ela era a quinta do acorde de dó. Na segunda vez, ela era a tônica do acorde de sol. Por isso eu toquei ela duas vezes, porque cada uma tem uma função diferente. No dó, o sol é quinta. E no sol, o sol é tônica. Tenho que tocar ele duas vezes para deixar claro a função que ele tem. Beleza?